Ok, esse é o nosso vídeo 2, relembrando, eu estou passando aqui para vocês através da internet algumas noções básicas do instrumento, do violão e uma maneira fácil de tocar, uma maneira que todos podem tocar, crianças, jovens, adultos, todos podem tocar. No vídeo 1 falamos sobre melodia e nota, demos uma introdução rápida para falar sobre música, sobre o instrumento em si e agora vamos falar um pouco de harmonia, que é uma sequência de acordes ou posições. Nós temos dois grupos principais, as maiores e menores. Vamos entender isso já, dessa vez, usando o violão. Eu sei que muitos de vocês pensam que não vão conseguir, que é difícil, mas eu peço que vocês assistam todos os vídeos e depois que fizerem o treinamento que for passado aqui, vocês poderão ver o resultado que realmente funciona. Eu falei que as notas estão aqui nas cordas. Essa corda se chama Mi. Se eu coloco um dedo aqui, a gente tem o som de Fá. Tivemos no quadro a representação disso que eu estou falando aqui. Então Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Nós não vamos trabalhar com notas no momento para tocar, porque nós vamos trabalhar com a base. A base são posições desse lado, na mão esquerda, ou acordes, que é a mesma coisa, acorde e posição é a mesma coisa, e ritmo nessa outra mão, que são as batidas. Como eu disse no início do nosso vídeo 1, existem várias maneiras de tocar. Existem maneiras um pouco mais difíceis, um pouco mais fáceis, mas não existe maneira melhor de tocar do que essa, que é ritmo desse lado e acorde desse outro lado, que é a forma mais popular de tocar. O conhecimento do instrumento, ele parte do zero até o infinito. Ninguém sabe tudo e os que não sabem é porque nunca tentaram nada, o que não é o caso de vocês, que vão, a partir desse momento de assistir esses vídeos, vocês vão começar. Então a gente começa a escalar. A partir do momento que você aprende qualquer coisa e já sabe uma maneira de tocar, você está entre o zero e o infinito. Então você sabe alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Sempre precisa, nós precisamos ter em nossa mente que precisamos aprender mais. Tem que estar sempre melhorando. Então vamos falar dos acordes maiores. Agora eu vou passar aqui para vocês. Vocês também podem achar esses acordes em revistas, na internet, mas fica aqui um aviso, uma advertência. Vocês podem achar de uma maneira muito difícil de tocar. É por isso que muita gente desiste, porque não tem a informação correta. A informação correta com a atitude vai funcionar. A atitude com você. A informação correta está aqui. Acordes maiores. 15 minutos por dia. Se você treinar, você vai tocar em até um mês. Depende de você. Dó maior. Como que faz o Dó maior? Que é o primeiro acorde dos maiores. Nós temos Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol, Lá e Si. 4, 5, 6. Rapidamente aqui eu vou colocar os acordes maiores para vocês. Como que eu sei olhar para essa figura e fazer o que está representado aqui? Primeiro você precisa entender que isso aqui é feito na mão esquerda. Os acordes são feitos nessa parte, na mão esquerda. E o ritmo aqui. Então nós estamos falando dos acordes da mão esquerda. Não se esqueça. Então nós temos as casas. Isso aqui é a primeira casa. Como vocês podem perceber, como vocês percebem aí na figura, o violão está começando da direita para a esquerda. Da minha direita para a minha esquerda aqui. Então a primeira casa, a segunda, a terceira e assim por diante. Nós temos a primeira corda, a segunda corda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta corda. Então a primeira coisa que você precisa saber, quais são as cordas que tem dedo e quais são as casas onde existem dedos pressionando as cordas. Porque nós vamos pressionar três dedos aqui para fazer esse acorde. Você usa esse mesmo método para os demais acordes maiores. Então nós temos a mão direita, que é mais ou menos isso aqui. Está feia essa mão, parecendo um ET, mas dá para entender. Um, dois, três, quatro. Então nós temos aqui dedo um. Nós temos dedo um, dedo dois, dedo três. Como que fica isso no violão? Quando você pegar o seu instrumento, o que é muito importante, você precisa ter o instrumento. Não adianta querer prender se você não tem o instrumento. Eu acho que não precisava nem de eu falar isso aqui. Mas, voltando aqui, na primeira corda, na primeira casa, não tem nada. Na segunda corda, na primeira casa, temos o dedo um. Qual que é o dedo um? Esse aqui. Então você coloca. faz de conta que você está segurando uma maçã, alguma coisa assim. Que você vai fazer a curva do dedo e pegar somente na corda que precisa. Nada de dar a mão ficar desse jeito, nessa posição aqui. Porque você não pode encostar. Nessa corda, você não pode encostar nessa. Assim. Dedo dois. Uma, duas, três, quarta corda. Na segunda casa. Um, dois, três, quarta corda. E dedo três, finalmente, na terceira casa. Na quinta corda. Dedo um, dois, três. Gente, Dó maior. Apresento para vocês. Primeiro acorde. Dó maior. Dos acordes maiores. Geralmente, as pessoas começam a aprender os acordes maiores. Como eu disse, conforme eu disse, são muitas maneiras de tocar, muitas maneiras de ensinar. As pessoas, às vezes, começam por caminhos difíceis. Eu estou tentando passar esse caminho porque é o que dá resultado, que tem dado resultado para mim. Esse é o Dó maior. Passando para frente agora, vamos ver os demais acordes. com um pouco menos de detalhe. Porque o esquema funciona do mesmo jeito para os demais. Contando as cordas de baixo para cima e as casas. Começando aqui de onde ficam essas engrenagens do violão para a parte final, para a parte onde está o buraco, a boca do violão. Então, passando aqui para o segundo acorde, maior, para o Ré. Você, com um acorde e um ritmo, essa mão fazendo Dó maior e você fazendo uma batida, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, você já tem uma música. Pobre, mas tem. Então, nós temos aqui o Ré maior. 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. Esse é o Ré maior. Tá? Prestem bem atenção porque eu já estou partindo para o Mi maior. Mas, o Mi maior é ter uma triste notícia. Vídeo 3. Peace.